Olá, começa agora mais um Saúde em Foco. E o programa de hoje está mais que especial. É uma homenagem ao Dia das Mães. No próximo dia 12 de maio é o dia de homenagear todas as mães em uma data que celebra as mulheres em seu papel mais importante, a maternidade. E como diz o texto, Somos Mães e Somos Mulheres, da Thais Vilarinho, que é autora do best-seller Mãe Fora da Caixa, Somos Mães e Somos Mulheres que temos sonhos, desejos e vontades, que precisamos nos olhar, nos amar, nos cuidar e descansar, que realizam e colocam a mão na massa, que precisam trocar umas com as outras para nos sentirmos menos sozinhas, para conhecer a sensação incrível de se reconhecer nas outras, de pertencer. Somos Mães e Somos Mulheres que temos uma história antes da maternidade, que precisa continuar a ser escrita. Ser para além da mãe e ser com ela também. E para falar deste assunto e celebrar essa data tão especial, nós temos aqui conosco a Laís, que é jornalista da UFN TV e mãe do Augusto. Bem-vinda, Laís. Muito obrigada, professora. E também conosco a Fernanda. E a Fernanda, ela é coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da Universidade Franciscana e mãe de quatro, dos gêmeos João Ramiro e Maria Fernanda e também da Amabile e da Carolina. Mãe de quatro, gêmeos duas vezes. Então, teremos também a participação de duas mães que têm a maternidade recente nas vidas, que são a Rose, que é colaboradora do mestrado profissional de saúde materno-infantil e mãe do Gabriel e a Tainá, que é técnica administrativa aqui da Universidade Franciscana, responsável pelo setor de formatura e mãe da Alice. Nasce um filho, nasce uma mãe. Essa frase é bem clichê, né, meninas? E como que foi para vocês a maternidade, o início? Como que vocês receberam a notícia da maternidade e como que esse novo universo veio na vida de vocês e as principais mudanças? Bom, o Augusto, ele era um sonho já da mamãe e do papai, mas ele era um sonho que a gente estava adiando um pouquinho, né? Pela vida profissional, pela correria do dia a dia também, do cotidiano. Então, a gente recebeu a notícia que o Augusto já estava vindo, né? E para nós foi, assim, fantástico, porque principalmente, acho que para a mãe, né? Tu descobri que tu está gerando, né? Que, por exemplo, assim, ai gente, a gente fez um pulmão, a gente fez um rim, a gente fez um fígado. Imagina a beleza da natureza nesse sentido, assim. Então, eu tentei aproveitar o máximo possível, assim, a minha gestação. Eu me curti bastante, eu conversava com ele, eu colocava música, eu contava os dias, né? Para chegar lá e fazer uma eco, para poder ouvir o coraçãozinho dele batendo, né? Ver ele ali se movendo. Já está em contato com ele, já está vivendo tudo isso, né? Então, o maternar ali, para mim, o gestar, né? Foi uma coisa muito bacana. Tive uns contratempos ali no início, principalmente do primeiro trimestre, mas, né, foi uma coisa bem controlada, assim. Eu fiz um repouso ali, foi, voltei ao normal. Medos, né? Insegurança da gente estar fazendo tudo certo ali, para dar certo aquela gestação, né? Cuidar a alimentação, cuidar a atividade física, né? Se hidratar bem. Mas, é fantástico. Eu acho que não tem outra palavra para dizer, assim, o sentimento. Desde que eu descobri que eu estava grávida, foi uma explosão de sentimentos, assim. É uma notícia que traz realmente isso, né, Fernanda? Uma explosão de sensações, sentimentos, expectativas, né? Como foi para ti a notícia de ter gêmeos? Primeiro, a Amabile e a Carolina, né? Isso. E depois, a segunda gestação também. A primeira vez que eu engravidei, foi... Era uma gravidez planejada, nós queríamos ter filhos e o resultado em dose dupla foi surpreendente. O próprio resultado de ser positivo já tinha nos deixado muito felizes. E depois, um tempo depois, quando a gente conseguiu confirmar e fazer a primeira eco e verificar que eram dois bebês, a gente ficou, assim, nessa explosão de felicidade. E na segunda vez que eu engravidei, foi uma surpresa, acho que maior ainda, porque a gente não imaginava que seriam gêmeos de novo, né? Sim, eu imagino. Então, a gente... Eu lembro que eu caí na risada, assim, era um riso um pouco de felicidade misturado com desespero, porque... Eu falei, gente, o que é que vai ser agora, né? Apesar que tu já tinha uma experiência, né? De ser mãe de gêmeos, mas repetir essa dose, né? Como a gente diz, ter um filho é um filho. Dois é uma multidão. Quatro é um evento. É. E eu imaginava que eu tinha um certo receio de não conseguir dar conta, né? Porque eu tinha esse envolvimento profissional, né? Eu tava tudo bem na minha carreira também. E ser mãe das duas meninas, inicialmente, já me tomava bastante. Eu tinha uma dedicação grande com elas. E depois, na segunda gestação, eu entendi que eu teria que me dedicar mais ainda, né? E como é importante a rede de apoio, né? Como é importante a gente ter o suporte da família, de quem tem as pessoas por perto, né? E a gente vê essa importância, principalmente na vida da Rose. A Rose é a nossa colaboradora aqui do mestrado, né? Mãe do Gabriel, foi mãe recentemente. E ela conta muito com o apoio do seu esposo, do pai do Gabriel. E eu convido vocês agora pra assistir o vídeo do depoimento da Rose sobre a maternidade e sobre a importância desse cuidado compartilhado e dessa rede de apoio. A mulher que eu me tornei após ser mãe é algo sem explicação. Eu não esperava ser essa mãe que eu estou sendo, né? Com todo esse amor, porque pra mim, o amor que eu tenho pelo Gabriel é incondicional. É um amor, assim, que eu não tenho como explicar. Os desafios já começaram antes mesmo, né? Do parto. Então, todo aquele acompanhamento que eu tive, né? Todos aqueles exames, o pós-parto. Todos esses limites. Aprender como trocar uma fralda. Logo que ele nasceu, a gente não tinha noção nem de como pegar, de como amamentar. Claro que tem toda essa questão da rede de apoio, né? Que é fundamental do meu marido, principalmente. Que ele foi o ponto principal pra mim, a chave. Pra mim, me tornar essa mãe que eu sou atualmente. Ver a minha namorada, minha esposa, se transformar em mãe. Nossa, e a minha pessoa maravilhosa, perfeita, dia e noite com ele. Um dos grandes desafios que a gente tinha, e era um grande receio nosso, era a respeito da amamentação. Se ela teria a condição de dar mamar. E graças a Deus, isso daí foi... Deus nos abençoou e até hoje ele é só não mamar, né? E viu a mãe maravilhosa, a mãe carinhosa que ela é. Qualquer coisinha, um espirro, ela já se assusta. Ela já fica, meu Deus, sabe? É fantástico isso, né? Graças a Deus, eu tenho essa oportunidade de poder estar dia e noite. Acompanhando, cuidando, dando banho. Trocando roupa, botando a roupa a lavar, botando a roupa a secar. Eu faço tudo, assim, e ajudo o que eu posso. Eu acho isso muito legal, muito bonito. Eu gosto de cuidar, gosto de tratar, de ver, olhar a roupa. Se eu chegar num lugar, numa loja, eu nunca imaginei. Eu consigo ver a roupa que serve ou não serve, né? Ser pai, eu acho que é ser o pilar, o alicerce junto com a mãe, né? Dessa criança. Esse primeiro dia das mães, pra mim, já está sendo muito especial, assim, muito... Porque eu tô me sentindo naquele papel, né? De ter aquele serzinho tão lindo, assim, que eu gerei, sabe? Então, pra mim, é um pedacinho de mim. E pra mim tá sendo muito... Vai ser muito especial, com certeza, esse dia das mães. O meu primeiro dia das mães, né? Que amor, coisa querida. É importante a gente lembrar, também, que a Rose, ela participou do grupo Gestar, né? Em que a gente tem, aqui, um grupo, né? Dentro da instituição, vinculado ao programa do mestrado profissional de saúde materno infantil. E que orienta as mães, principalmente, na questão da amamentação, na questão dos primeiros cuidados. E também, de envolver os familiares, né? E o marido, nesse processo todo. Laís, tu participou desses encontros, também, né? Conta um pouquinho pra gente, como foi? Participei, sim. Eu participei do primeiro encontro de gestantes, aqui, da Universidade Franciscana. Quando iniciou, então, eu tava grávida de 27 semanas, do Augusto. Então, eu já consegui participar. A Rose participou comigo, também, ali, no início. E foi muito bacana, porque vários medos que a gente tinha, várias inseguranças, várias dúvidas. A gente conseguia se analisar, ali, com o pessoal. Então, tinha oficinas, por exemplo, de banho, troca de fralda. Orientação, também, sobre higiene com o bebê. E é porque, depois que a gente sai da maternidade, a gente pensa, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu e o bebê, o pai do bebê, né? Então, a gente teve uma orientação muito boa. Ainda existem os encontros de gestante, aqui, na Universidade. Duas e três, eu participo, também, levo ao Augusto, né? Agora, grandinho, ele participa. Então, é bem bacana. E leva tuas experiências, né? Agora, e compartilha com as mães, que isso é fundamental, né? A sensação de ter os braços preenchidos por um filho, não tem explicação. Na verdade, a gente tem a sensação de ficar tentando ser, e aquele serzinho frágil está entregue, confiando em cada passo que a gente dá, né? E até que a gente vai estabelecendo, então, uma relação tão íntima e profunda, a ponto do filho nos conhecer de tal maneira, e a gente a ele também, né, meninas? E isso é mágico, perfeito, né? E a gente, na verdade, nos preenchemos de paciência, de paz, de compreensão, né? Para que a gente tenha a tranquilidade de conduzir tudo isso. Como será que está sendo para a Tainá, né? A nossa colaboradora aqui da UFN, que é mãe da Alice, de três meses. Como que está sendo todo esse processo agora, de início dessa maternidade, essa relação com a filha? Vamos assistir o vídeo? Eu lembro que a primeira noite com ela, eu e ela, assim, no quarto, foi muito louco. Porque tu pensa assim, meu Deus, e agora, como vai ser? Tem um bebê aqui para eu cuidar. Tem um bebê. E como vai ser? E aí vai ser eu e ela. A partir de agora, a partir daquele momento, era eu e ela sempre. Para mim, a maternidade veio cheia de desafios. Me parece, assim, uma prova de resistência, diariamente. Mas a gente consegue ver quão forte nós somos. Embora, muitas vezes, não é isso que a gente quer ouvir, né? A gente não quer saber se a gente é forte, se a gente consegue. A gente quer o apoio das pessoas. Então, a maternidade me trouxe também muitas amigas. Muitas pessoas chegaram na minha vida com a maternidade, junto com a Alice. Tem noites que eu acordo oito vezes, dez vezes. Então, é um sono muito pingado. E isso vai desgastando a gente de uma forma que a gente perde o controle, assim. Não é nem a questão da alimentação, que às vezes eu estou com fome, eu não tenho com quem deixar ela, tem que esperar a hora comer. Mas o sono, eu acho que é a pior coisa, assim. A maior alegria é de madrugada, quando eu acordo e eu vejo o sorriso dela. Então, são paradoxos, porque assim como a gente tem a privação do sono, você não deixa muito dormir porque você tem fome. Eu estou muito realizada sendo mãe. E quando eu olho para ela, assim, e eu vejo o quanto ela é especial, o quanto ela trouxe vida para a minha vida. Então, eu vejo que sim, eu realizei um sonho. Então, sou muito feliz, muito feliz mesmo. A gente fica refletindo muitas coisas, né, meninas? Principalmente o que vem à mente, assim, quando a gente está gestante, o foco é a mulher. Todo mundo fala da barriga da gente, elogia a gente. Quando nasce o bebê, a atenção vai toda para o bebê, né? E a mãe acaba não sendo mais o foco. E a gente se coloca nessa situação e também as pessoas. E como a gente tem que ter o cuidado, né, e saber que essa mulher precisa de um suporte, ela está também se dedicando ao máximo e ela está desgastada, de certa forma, né? Precisa, assim, estar bem e ter um suporte familiar, né? Como que foi para vocês essa fase? Vocês têm alguma recordação, assim, do que é mais recente, né, Laís? Eu costumo dizer, assim, que a maternidade, ela é solitária. Porque é só a gente que sente aquilo. O sentimento, às vezes, de talvez não estar sendo suficiente, da preocupação, do eu estou fazendo certo, eu não estou, eu estou sendo uma boa mãe, eu não estou sendo. Eu acho que esse sentimento, por mais que as pessoas tentem compreender a tua rede de apoio, eu acho que é muito solitário essa parte. Mas o início da minha, quando eu, né, dei alta hospitalar com o Augusto, assim, os meus pilares foram a minha mãe e o meu esposo. Foram, eles tomaram conta, assim. E o Tomás teve um olhar muito carinhoso comigo também. Porque a minha mãe pegava o Augusto e aí era aquele momento, como é que tu tá? Tu quer comer alguma coisa? Como é que tu tá te sentindo? Eu acho que a Tainá nos traz que não existe só uma visão romântica da maternidade. A gente tem que desmistificar isso, né? E a gente tem que nos colocar num papel e numa posição também de dizer, ó, Tu, né, Fernanda? Eu aprendi que quando eu estou bem, os meus filhos estão bem. Então, existem momentos em que a mãe, a mulher, precisa se priorizar, né? Se colocar em primeiro lugar, se cuidar, estar bem, uma saúde, na saúde física, na saúde emocional também, porque repercute nas crianças. Pelo menos na minha estrutura familiar, na minha estrutura doméstica, eu percebo muito bem, né? Que quando eu estou bem, as crianças estão tranquilas. E elas sentem também quando eu não estou bem. Então, ter as pessoas para ajudar, né? A rede de apoio. Eu tive sorte também porque o meu marido me apoiou muito, né? Ele também sempre quis muito as crianças. Nós quisemos muito os filhos. A minha sogra, a minha mãe e a tata das crianças, né? A babá, que é meu braço direito também, me permite, então, continuar na minha vida profissional. Não tive necessariamente que abrir mão do que eu gostava de fazer, né? Mas o que eu gosto mesmo, né? Pensando bem, de alguns anos para cá, assim, eu me realizo muito sendo mãe. É uma coisa que foi uma transformação. Porque antes de ser mãe, a gente idealiza. É uma mentalização do ideal. Depois que a gente é mãe, a gente passa por algumas situações que nos fortalecem, que nos transformam. E hoje, as meninas com quase oito anos, né? E os pequenos com três anos e meio, eu digo, Eu acho que o meu melhor trabalho, o meu melhor papel, eu desempenho com eles, sabe? Com certeza. É o meu momento feliz do dia. O meu momento de chegar em casa e encontrar os quatro lá em casa, numa gritaria, numa loucura, numa brincadeira que agora a minha mãe está aí para me ajudar e diz assim, eles estão chamando chuva. Eu falo, é, eles estão saudáveis, né? Estão gritando, felizes. E, Fernanda, quando a gente olha, assim, especificamente o teu exemplo, né? E ser mãe de gêmeos duas vezes, a gente também começa a refletir na questão desse amor repartido entre tantos filhos, né? Quando a gente é mãe de filho único, a gente tem uma percepção, né? E a gente vê que esse amor, ele consegue se manifestar de diferentes formas. E é possível a gente amar de maneiras diferentes os filhos e cada um com a sua particularidade. Porque eu acredito que isso também são questionamentos para nós mães, né? Principalmente mães de mais de um filho. Mãe, de quem tu gosta mais? Os filhos perguntam isso, né? Para a gente. Olha, Patrícia. E é impossível a gente conseguir dimensionar, e eu acredito que tu pode nos compartilhar isso de uma forma especial. Isso é uma coisa que eu aprendi também. O amor, ele se multiplica. O amor não se divide. Não existe essa conta da divisão de amor. Né? Então, é uma multiplicação. E é curioso também que entre eles, entre os irmãos, né? Eles nasceram tendo que dividir, no caso. Não o amor da mãe, mas tendo que dividir o tempo. A atenção. Tendo que... A atenção. Tendo que dividir os brinquedos, né? Tendo que esperar também, aprender a esperar enquanto um era atendido. Tinha que atender o outro, né? Então, foi muito interessante isso, acho que, para o crescimento deles. Na escola, os amiguinhos não acreditam que um tem... Que eles têm três irmãos, que eles são quatro irmãos, né? Ah, que a maioria é filho único, né? E eu gostaria também de quebrar um pouco o protocolo do nosso bate-papo e te perguntar, Patrícia. Mãe de adolescente do Felipe, de 13 anos. Conta um pouquinho para nós dessa fase, né? Que nós ainda não chegamos, né, Fernanda? Porque é um processo, cada fase, né, tem um nível, tem uma dificuldade, tem um desafio. Como que é ser uma mãe de adolescente? Olha, eu entendo que a maternidade, ela vai ser num encerramento de ciclos. Eu estou vendo desta forma. Porque fazendo uma reflexão, eu vejo o Felipe bebê na minha mente, eu tenho todas as lembranças. Mas agora eu vejo ele numa fase em que eu preciso ter muito diálogo, muita atenção. A gente precisa, eu e ele, de uma relação de muita escuta e muita conversa. Parece que a preocupação aumenta, mas de uma maneira diferente. Porque você está se aproximando de formar cada vez mais um indivíduo para o mundo, né? Eu penso que eu fico acompanhando esse barco e esse remo. E eu fico remando com ele e eu fico olhando para onde esse barco está indo. E será que a gente está remando junto? Então vamos voltar, né? Eu penso, eu vejo que eu e ele, a gente tem que ter uma empatia nessa relação. Ele tem que ser empático comigo e eu com ele. Aí a gente está no caminho certo, né? E me vejo muito uma mãe resiliente. Porque eu tenho que me adaptar à forma como ele precisa de mim neste momento, né? É um grande desafio ser mãe de adolescente. A gente tem que evitar que esse filho fique no quarto. E eles são os filhos do quarto, né? Muitas vezes. A gente tem que estar sempre atento para que eles voltem para perto da gente. Sabendo que eles vão lançar um voo. E que o ninho vai estar sempre pronto para eles estarem ali a hora que eles precisarem. Então é essa a sensação que eu tenho. Vem o voo, meu filho, coragem. Vá em frente e enfrenta. Mas estou sempre aqui. Estou sempre para ti, por ti. Bacana, né? Porque cada fase traz um desafio, né? Que a gente precisa enfrentar, a gente precisa mudar, né? E eu acho que tu trouxe a palavra certa, que é a resiliência. É, com certeza. E a gente falando também da questão profissional, né? Meninas, nós três somos mulheres atuantes no mercado de trabalho. E mantemos a nossa... Conciliando tudo isso, né? Não é muito fácil, mas é importante, saudável, que a mulher tenha essa atuação, né? Que ela esteja ativa, se é possível. Para que a gente consiga estar saudável para os nossos filhos, com a mente ocupada, atuante. E que eles tenham essa relação também de estar nos observando e nos admirando, né? E se a gente não pode estar atuando, que esteja dentro de casa, que também é um trabalho, né? E é um trabalho reconhecidíssimo e merecidíssimo. Todo o reconhecimento das mulheres que estão em casa também, né? Então, para vocês, isso foi importante? Está sendo importante? Para mim foi, porque essa diferença do trabalho, de estar com as crianças, estar em casa, na administração doméstica e no trabalho, existem diferenças. E eu diria que o trabalho em casa e com os filhos é mais pesado do que o trabalho fora. Talvez, algumas mães não concordem, mas o trabalho em casa e estar com eles é uma dedicação intensa. E eu me sinto no trabalho fora de casa, nos meus momentos de descanso. Nos meus momentos, assim, eu... Porque vocês não têm a sensação que quando vocês estão em casa, vocês se sentem uma estrela cadente? Quando alguém vê, vocês estão sempre fazendo um pedido, né? Eu me sinto assim, eu digo para o meu filho, Felipe, eu me sinto praticamente uma estrela. Estou me fazendo um pedido o tempo todo. A gente precisa estar sempre disponível e precisamos estar. Mas no trabalho, como tu falou, a gente descansa, porque a gente tira a mente e abre para outras formas, né? É uma intensidade diferente, né? É verdade. Em casa é uma intensidade maior, uma dedicação muito maior. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Uma pena, porque a gente tinha muita coisa para falar desse assunto. Mas nós não podemos deixar de falar, sabe de quem? Das nossas mães. Delas. Das nossas maiores inspirações para esse papel, né? Então, nesse momento, eu queria que vocês deixassem um recado para as mães de vocês, nesse dia das mães, né? Que homenageassem da forma que vocês acham mais incrível e singela. Bom, eu queria dizer para minha mãe que se hoje eu sou a mãe que eu sou para o Augusto, é por todo o aprendizado que eu tive e tenho com ela. E que agora eu entendo muita coisa, mãe, que tu dizia que quando tu for mãe, tu vai entender. Isso realmente é verdade. Muitos detalhes, muitas coisas que a gente, se tu se preocupava e se preocupa comigo e eu achava que era besteira e realmente não é. Então, quero deixar aqui o meu muito, muito, muito obrigado por tudo, tudo que tu fez por nós, que tu faz pela nossa família. E pela avó maravilhosa e excepcional que tu é com o Augusto e com teus outros três netos. Um grande beijo e feliz dia das mães. Bom, eu também, então, tenho uma imensa gratidão por ti, mãe. Obrigada pela vida, em primeiro lugar, né? Por tu ter estado do nosso lado quando a gente mais precisou, que foi o nascimento das meninas. Uma fase diferente, difícil para nós. Enfim, sou muito grata ao teu papel de mãe, a tu ter estado comigo quando eu mais precisei. Obrigada também a uma outra mãe de coração, que é a minha sogra, que também está sempre comigo. Quero agradecer o convite da Patrícia também, né? Foi muito legal esse bate-papo, né? Foi uma surpresa para mim ter sido chamada, né? E, enfim, parabenizar, aproveito para parabenizar, então, todas as mães, né? Nesse próximo domingo, especialmente a minha. Eu também quero deixar aqui. Mãe, parabéns pelo teu dia. Tu é a minha rainha, tu é a minha grande inspiração. Tu é o pilar da nossa família, né? Eu, para mim, para o Ângelo e para a Mari, ter tu como mãe, obrigada por ter me permitido vir a este mundo, sendo tua filha, né? E quero dizer que tu está sempre comigo também no barco, remando junto, né? Na criação do Felipe desde o início e vai ser assim para sempre. Obrigada, mãe. Um beijo. Eu te amo. Então, a gente agradece a companhia de todos vocês aí de casa. Meninas também, muito obrigada a todos que participaram do programa. E se você quiser rever o programa, é só acessar o canal da UFN TV no YouTube. Um feliz Dia das Mães para todas as mães. Um beijo. Tchau. Tchau.